Eu estou sendo convidado para falar um pouco sobre a minha vida profissional, como eu comecei e também algumas coisas boas, que só aconteceram coisas boas durante toda essa vida profissional. Eu comecei em uma multinacional, onde fiquei 39 anos. Foi a General Electric do Brasil, uma empresa que me ofereceu todos os recursos para crescer. Comecei com o datilógrafo e não foi fácil, porque era uma competição muito grande, as empresas eram uma empresa americana, que exigia bastante dos seus empregados, principalmente no que se refere a crescimento. E havia uma lei, que era a lei de estabilidade, que você, para completar 10 anos em uma empresa dessas, era difícil. Então, eles exigiam que você crescesse, porque a empresa só cresce quando os empregados também crescem. Eu me dediquei muito à área de recursos humanos. Eu comecei numa pagadoria e depois passei para o setor de seleção de pessoal e comecei a fazer cursos, não só internos, como os cursos que eu podia fazer fora, que a empresa pagava. Recebimos um treinamento intensivo e nós, o empregado dentro de um contexto de alto nível, crescia, você aprendia, você assimilava coisas que as outras empresas menores não tinham. Mas todas as outras empresas grandes, que eram muitas, o Rio de Janeiro tinha ótimas empresas, muitas empresas, muitas fábricas. Hoje a gente não vê grandes fábricas aqui. E o que ocorreu foi que nós começamos a ter uma participação, porque uma participação fora da empresa era muito intensa, e nós passamos a ter necessidade de formar grupos. Por exemplo, um grupo de benefícios, porque havia necessidade das pessoas, das empresas, confiarem um pouco o que as empresas maiores faziam, porque senão elas perdiam o bom de obra. Havia escassez de bom de obra, essa bom de obra era treinada, a nossa bom de obra tinha uma participação muito grande do Senai, através de convênios e tudo. Então, nós realmente éramos privilegiados, porque tínhamos a informação. Formamos um grupo de salários, sou um dos fundadores, que hoje é o Grupiza, que tem 50 anos de vida nesse grupo. Nós tínhamos dificuldade de recrutar pessoas, então nós formamos um grupo, que é o Centro de Recrutamento e Seleção, que é o Ceres, existe até hoje. Nós formamos grupos e tudo isso nos tornou conhecidos. O grupo, por exemplo, o grupo de pesquisa salarial era conhecido, a empresa fazia questão da participação nesse grupo, porque nós passamos a obter informações de salários, informações confidenciais, que até então ninguém gostava de dar, mas o grupo era muito composto de dirigentes das empresas. Isso nos deu uma credibilidade, e as empresas passaram a obter desse grupo as informações, as pesquisas que ela precisava fazer. Então, a empresa apoiava todo esse movimento, nós passamos a ter... Eu depois passei para recrutamento e seleção, passei por salários, eu fiz carreira dentro da área de recursos humanos. Eu estou na ouvidoria, dando aí uma ajuda à Wagner, e à profissão também, e constantemente eu sou solicitado para indicar cursos, eu indico sempre o DT Com, peço sempre para eles acompanharem o trabalho das comissões, que nós temos oito ou dez comissões, que cada uma cuidando de assuntos, recursos humanos, que era a medida dos meus olhos. Então, hoje, essas comissões se reúnem, dão palestras, dão cursos fantásticos. Temos até uma comissão da mulher. Agora, o pessoal também está todo mundo correndo atrás das mulheres. Então, as mulheres já são quase uma maioria nas faculdades de administração. Então, essa preocupação toda nessa formação é importante porque começou a haver uma invasão de outras profissões. Então, aquela preocupação, por exemplo, a engenharia começou a ocupar o lugar do administrador, talvez porque eles têm mais conhecimento da matemática do que o administrador. As próprias universidades começaram a ver isso. Então, eles daram ênfase maior na matemática, na grade curricular, porque o pessoal da engenharia invade mesmo. Então, a engenharia entrou em baixo, aí eles correram para a administração. E aí o nosso problema de fiscalizar tornou-se uma obrigação. Foi um foco muito maior de cima disso. E os administradores não sabem, às vezes, o quanto se trabalha, o quanto se fiscaliza para poder a gente manter o nosso... vamos dizer assim, a nossa área de atuação. E aí me envolvi com treinamento também, me envolvi com salários, tive ótimos chefes que me ajudaram muito. Eu tive muita ajuda, sabe? Eu não sei se eu conseguia retribuir em termos de ajuda o que me deram, mas eu tive muita ajuda, eu cresci, e não cresci mais por falta de vontade, talvez. Mas eu fui aonde pude e aproveitei bastante e me realizei profissionalmente. Talvez tudo que eu fiz fosse um pouco de exemplo, mas em termos de interesse, de trabalho, de como dizia o nosso fundador da Lâmpada, que deu origem à minha empresa, que dizia que... Qual era a razão do sucesso dele? Ele disse assim, 10% inspiração e 90% transpiração. Então, essa é a... Trabalha, tem que trabalhar, tem que ter interesse, tem que se esforçar. Agora, a par disso, hoje, você, estudante, tem mais recursos do que antigamente nós tínhamos. hoje, todos esses órgãos que eu falei, que são formadores de... vamos dizer, de tecnologia até, tudo chega hoje muito fácil aqui. Antigamente, não. Antigamente, nós recebíamos que vinha muita coisa do exterior e nós tínhamos que transformar esses enlatados e aplicar aqui, porque era uma... Tudo era diferente. A gente não podia chegar aqui e aplicar uma política de salário, de benefício, igual nós tínhamos importado. Mas a gente preparou e preparou até muito bem. Nós hoje somos exemplos de pesquisa de salário, talvez de todo mundo. Quando nós temos um órgão que a gente pode confiar, todas as empresas trabalham nessas pesquisas com responsabilidade. E assim foi com benefícios também. foi o crescendo das pessoas assimilarem isso dentro do nosso modo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri